Fala gente, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Temponi, esse aqui é o canal Barda de Potidéia e sejam muito bem-vindos. Aqui a gente fala sobre cultura pop, literatura e o que dá na cabeça. Se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais que vai ter bastante conteúdo.